Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como você está vendo, eu estou de fone, porque eu vou colocar um áudio aqui, eu vou escutar esse áudio e vou falar para vocês o que está nesse áudio, porque eu não posso estar colocando esse áudio aqui, porque senão eles vão pedir direitos autorais como sempre eles fazem. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Estamos aqui contando histórias, botando histórias aqui no canal de pessoas que foram lesadas ou que tiveram aborrecimento, sofreram dentro da instituição chamada Ilude, essa instituição fictícia que nós estamos contando. Hoje vamos contar uma historinha que sempre se repete quando tem política, sempre na política, de quatro em quatro anos, ou seja lá, de quantos em quantos anos tiver política, eles vão, a Ilude, ela vai se meter na política. E não seria diferente agora, este ano. Não seria diferente nessas próximas eleições que terão. E agora eles vão usar o grupo do presídio, vão usar os presidiários. Você que sai preso, atenção você que é parente de um presidiário, que está lá, talvez pagando alguns anos lá pelo seu erro, por aquilo que fez, e as instituições, na ânsia do poder, vai usar esses presidiários para votar. Para votar para o partido deles, o partido da Ilude. E eu vou mostrar para vocês aqui através desse áudio que foi me enviado, e eu quero que você preste muita atenção, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque isso é sério. Eles têm usado as pessoas, principalmente os obreiros, para ir em época de eleição, eu sei porque eu fui usado, eu fui usado também, ia de casa em casa buscar voto, todos tinham que trazer mais de 10 números de títulos e nome de pessoas, daqueles títulos. Todos saíam com fichas, eu saí para buscar voto, para o partido da instituição. Então, sempre eles vão fazer isso, sempre vão usar alguém, sempre vão fazer um trabalho que eles não precisam pagar, eles colocam os obreiros nas ruas para buscarem voto, isso eles mascaram, dizendo que vão fazer oração na casa das pessoas, e por aí vai. Hoje não é esse o caso que eu quero falar. Eu quero contar desse áudio que foi me enviado, que agora eles vão usar os presidiários. Eles querem... Eu sempre falei, sempre quando fiz vídeos aqui falando sobre o presídio, o grupo de presídio, eles não estão nem aí para você que é presidiário. Eles não estão nem aí para você que é da família dos presidiários. Eles querem sim, eles visam alguma coisa. Eles visam alguma vantagem em cima dos presos, dos presidiários, das pessoas que são do entorno da família. Eu vou colocar esse áudio e eu vou falando para vocês aqui o que esse áudio ele quer dizer. Só um minuto. Tomar um suquinho aqui, que faz muito calor aqui em Criciúma. Então, eu vou... Vamos colocar aqui para a gente ouvir. Quem está mandando esse áudio é um tal de Bispo Sandro. Lógico que o nome dele não é esse, mas Sandro. Sandro. Do EVG. Ele está mandando esse áudio para o pastor Bobo Aldo. Ou será que é o Robo Aldo? Hã? Bobo Aldo ou é o... Bobo Aldo ou Robo Aldo? Hã? Ou ele é bobo demais ou ele é um robô que faz só aquilo que pedem? Hã? Decidam vocês. Eu vou colocar primeiro o áudio desse Bispo, ungido das galáxias. Bispo aí, ungidérrimo, que está aí no encalço de concretizar as artimanhas do Didi. Poder. Simplesmente poder. Deixa eu colocar... Eu vou colocando e vou parando, tá? E vou falando. Bobo Aldo, bom dia. Robo Aldo, bom dia. Ele dá... São educados eles. Ó, queria te pedir um favor. Dentro da consciência que o Bispo passou do trabalho, de orientação política que nós estamos fazendo com o povo, obreiros, jovens, evangelistas, pastores, nós temos essa página no Instagram, que eu estou te enviando o link da página. E uma foto da instrução de seguir a página. Para que você pudesse espalhar para todo o pessoal do Brasil e todo o grupo do presídio. Para eles já começarem a receber instruções. Inclusive os familiares dos presidiários, tá? Porque nós temos uma cláusula na lei que dá a direção para que os presidiários também tenham acesso ao voto, em alguns casos. Eu também vou começar a trabalhar em cima disso. Então vai ser importante o trabalho da igreja nos grupos. E também o trabalho dos nossos candidatos. Eu queria te pedir, Robo Aldo, para você seguir em frente. Nós fizemos um reloginho. Aí nós colocamos de hoje, a partir do meio-dia, até as 18 horas de hoje, o grupo do presídio, se puder dar uma sacudida aí para mim. Obrigado. Olha só como esses homens são educados, né? Então, eles já estão trabalhando, preste atenção, eles já estão trabalhando para que os pastores do Brasil inteiro, eles venham fazer, né? Já foi mandado esse link desse Instagram. Eles querem mais de 30 mil curtidas. Mais de 30 mil pessoas seguindo. E eles vão trabalhar em cima dos presidiários, porque os presidiários, existe uma cláusula na lei, segundo ele, que dá o direito ao voto do presidiário. E eles vão trabalhar com os candidatos e também com a família dos presidiários. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui. Bobo Aldo, Robo Aldo, Robo Aldo. Valeu, Liz. Tá, vamos ouvir agora o Robo Aldo fazendo a... Cumprindo a missão que foi lidado pelo Bispo Sandro, né? O Robo Aldo. Vamos lá, Robo Aldo. Fala aí, Robo Aldo. Pessoal, boa tarde. Assim que vem esse recado aí, aí já tem que começar já a movimentar, já. É a ordem do Bispo. É a ordem da direção da igreja. Gente, eu tô falando o que ele tá falando aqui, tá? É o ano das eleições, tá? Ele tá dizendo. Então, todo mundo tem que botar força nisso aí nos grupos, pastores, vocês, as esposas, os pastores, os voluntários, todo mundo. Seguir essa página no Instagram do grupo Arimateia. É a ordem do Bispo. Inclusive, vou colocar abaixo o áudio. A gente tem de meio-dia até seis horas da tarde para colocar aí trinta mil pessoas seguindo essa página, os voluntários. Tá bom? Ouça o áudio do Bispo Sandro. Aí tá o link da página. Entra lá, comece a seguir. A gente tem até seis horas da tarde. Então, você vê que é missão dada, como eles falam, missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então, preste muita atenção. Como eu sempre disse, eles não estão preocupados com nada. Eles estão preocupados simplesmente com o poder. Eles querem o Didi no poder. Eles querem a ilude no poder. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Infelizmente, você que tá aí preso, como eu já disse, pagando por aquilo que você fez, que se você errar, você vai ter que pagar. Infelizmente, a instituição ilude, não quer nada com você. Eles querem te usar pra alguma coisa. Você da família dos presidiários, eles querem te usar pra alguma coisa. Eles querem usar o teu voto pra servir pra eles. É isso que eles querem fazer. Infelizmente. Infelizmente. Me desculpa fazer o teu castelo de areia esmoronar. Me desculpa jogar água aí no teu café. Me desculpa. Mas, infelizmente, eles não querem nem saber das pessoas. E sim, simplesmente, do que ela tem para oferecer pra eles. E nesse caso, trabalhando desde já, colocando na cabeça das pessoas sobre o voto, sobre as eleições, em quem você vai votar no dia. Preste muita atenção no que eles estão fazendo com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Por favor, compartilhe ele. Faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas que você conseguir enviar. Compartilhe o link que vai estar aqui na página, no Facebook. Tá bom? E nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Se você tiver o seu relato, se você tiver um testemunho para estar nos enviando, nos envie. RedRock2013.com Eu estarei recebendo e colocando aqui no canal o seu relato. Ah, o meu relato é simples. Não tem problema. Mande pra mim. Nós estaremos divulgando e assim abrindo os olhos de muitas pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.